Neste momento em que vivenciamos um profundo processo de alinhamento multidimensional em nosso ser, alinhamento é a palavra mais adequada quando falamos de mudanças e transformações interiores, onde o termo negatividade deixa de existir porque compreendemos que toda a experiência é representada por ajustes energéticos, mentais, emocionais e espirituais. Somos chamados a exercer a entrega total, desapegando e deixando de resistir ao chamado da alma e do coração. Dessa maneira, seja através de práticas como meditação, yoga, alongamento e respiração consciente, momentos de silêncio mental, hidroterapia, musicoterapia, terapia corporal, utilização de ervas, homeopatias, florais, óleos essenciais e suas aplicações, seja por meio de técnicas de harmonização e equilíbrio junto à natureza e à energia do sol, possibilitamos que este processo aconteça integrando todas as partes de nós mesmos, preparando assim nosso corpo físico, mental e emocional, nossas glândulas, órgãos e sistemas, centrando nos sistemas nervoso, imunológico e endócrino, segundo as conexões que tenho realizado, além dos principais centros de energia da criação, para recebermos esta nova frequência de energia que já se apresenta. Estas práticas mencionadas podem ser diferentes para cada indivíduo. As citadas acima fazem parte do processo de alinhamento que tenho vivenciado, podendo variar de acordo com a realidade de cada um, uma vez que cada experiência é única e, simplesmente, porque não existem escolhas erradas, apenas aprendizado e inúmeros caminhos para se chegar ao mesmo objetivo. Portanto, que possam servir apenas de exemplo ou, ainda assim, como sinalizadores no caminho de quem está iniciando este alinhamento energético e multidimensional, e nesse caso, multidimensional, porque estamos nos alinhando com todas as identidades, personalidades e aspectos de nós mesmos, onde o passado, presente e futuro estão colidindo, existindo ao mesmo tempo, trazendo a necessidade de olharmos e abraçarmos situações, traumas, bloqueios, crenças, padrões ou programações limitantes que deixamos para trás ou achamos que já estavam resolvidos dentro de nós. Isso significa compreender que coexistir em mais de uma dimensão requer adaptação também na matéria, uma informação que muitos que ainda não vivenciarão o processo não conseguem compreender, aceitando a ilusória informação de que sair da terceira para a quarta dimensão e desta para a quinta dimensão acontece num estalo de dedos, sem nenhum preparo. Esse esclarecimento vem de encontro aos inúmeros diálogos junto aos irmãos extra e intra-terrenos aos quais me sintonizo e que têm me mostrado como o processo funciona na pele, experiência que tenho vivido e registrado de forma profunda e clara para poder trazer à superfície. Uma explicação bem prática como analogia desse processo é quando resolvemos reformar um cômodo da nossa casa. Mesmo que você decida reformar apenas o banheiro, por exemplo, a bagunça está formada na casa inteira, poeira, sujeira, móveis fora do lugar. O que significa que, mesmo depois da reforma de um cômodo, toda a casa vai precisar ser reorganizada. Assim também funcionam os alinamentos que estamos vivenciando para ajustar todos os nossos cômodos existenciais. Nesse sentido, o que desejam que compreendamos é que mesmo vibrando em dimensões mais elevadas de consciência, não estaremos perdendo nossa interface humana, e isso é extremamente importante para que estejamos bem aterrados neste planeta e possamos trazer para a matéria, dos planos mais elevados, onde vibra nossa alma e consciência de luz em sintonia à nossa família cósmica, o propósito que viemos cumprir, materializando-o. Esta é uma lição muito antiga, já ensinada pelo xamanismo, uma árvore não se expande se não estiver enraizada profundamente na terra, num solo fértil. Assim, aprendamos a ser como as árvores, enraizadas profundamente na terra, conhecendo essas raízes e todas as suas reentrâncias, tendo por base a sabedoria ancestral da nossa consciência, conhecendo o nosso centro energético e essencial, a fim de permitir a expansão de uma copa frondosa, bela, nutritiva e próspera, para que possa produzir muitas sementes, flores e frutos. Nosso sincero desejo que todas essas informações sejam luz neste momento, trazendo a clareza e o discernimento para tudo o que você esteja vivenciando e que necessita ser compreendido, abraçado, transformado e evoluído, principalmente, relembado como essência para que os projetos que sua alma veio cumprir possam ser materializados gradativamente, com dedicação, compaixão, verdade e amor. Este é o momento de muitos seguirem o caminho do coração, ouvirem a voz que vem do coração acima dos anseios da mente e exercerem a entrega total ao chamado da alma, por voaliterapias.